Bom, no vídeo a gente vai dar sequência à nossa série do FlagSmith, a gente vai hoje integrar o FlagSmith com o nosso Next.js, o Next.js vai permitir para a gente ter o FlagSmith rodando tanto no servidor quanto no client, por isso que é uma integração bem legal. Antes de inicializar aqui eu só dei um Docker Compose Pool justamente para garantir que eu estou rodando a última versão das imagens, nesse caso eu estou, então eu posso aqui inicializar o meu FlagSmith, eu vou também aqui instalar a dependência do FlagSmith dentro do meu Yarn.js, na verdade, FlagSmith dentro do meu Next.js, beleza? Instalou bonitinho, vou dar aqui um Yarn.dev, então neste momento a gente deve estar rodando aqui tanto a nossa aplicação FlagSmith quanto o nosso Create Next.js, beleza? Então a gente vai vir aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o Environment.js, então quando a gente cria uma flag dentro do FlagSmith, ela vai ter os ambientes. Nesse caso a gente vai fazer a integração inicialmente dentro do ambiente de desenvolvimento, depois vou mostrar para vocês como, qual que é a diferença entre o ambiente de desenvolvimento e produção. Então beleza, vou pegar esse Environment ID aqui e aí eu vou dentro de Projects, Pages, eu vou aqui dentro do meu Underscore App. No Next.js o Underscore App, ele justamente ele vai fazer, ele vai encapsular todos os componentes e todas as páginas, vão ser filhos desse arquivo, então justamente você precisa fazer alguma coisa no level mais alto da sua aplicação, você pode colocar aqui dentro do Underscore App justamente porque isso vai ser o pai de todos os componentes dentro de todas as páginas. E aí beleza, para a gente rodar tanto no servidor quanto no client, a gente vai precisar criar aqui um GetInitialProps, eu vou retornar aqui um FlagSmithState, que vai ser igual a um FlagSmith, ups, FlagSmith.GetState. E aí o FlagSmith, nesse caso, se eu conseguir digitar FlagSmith, ele justamente vai vir do Isomorphic, porque como eu disse para vocês, esse SDK ele precisa rodar tanto no Node quanto no browser. Então, o que que vai ser o FlagSmith? Nesse caso, o FlagSmithState, ele vai precisar antes de mais nada que a gente inicialize o FlagSmith. Então a gente vai ter aqui um FlagSmithInit, eu acho que o Autopilot está me ouvindo porque já me sugeriu aqui corretamente. Eu vou dar aqui um EnvironmentId, que eu vou justamente utilizar o EnvironmentId, que eu copiei daqui. Deixa eu fechar aqui essa sidebar. Beleza, maravilha. Show the Welles. E aí a segunda coisa que a gente vai precisar colocar no Init vai ser o API, porque por padrão a API que o FlagSmithInit vai usar vai ser o ambiente dele de produção. Então vai ser a API que eles têm pública, mas nesse caso, como a gente está rodando o nosso ambiente local, a gente vai precisar definir aqui que vai ser HTTP localhost8000api.v1. Beleza? Então, nesse momento aqui a gente já está provendo para o meu MyApp, para o meu AppWrapper, o estado do FlagSmith. Então, eu vou receber aqui. E antes de fazer qualquer coisa, vamos dar aqui um console lueguei, que a gente deve receber aqui uma instância ou a gente deve receber alguma coisa do FlagSmith. E aí aqui está. A gente está recebendo aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês conseguirem ver. A gente já está recebendo aqui o meu Environment, a minha API, as flags estão vindo vazias. Eu não tenho traits nem segmentos. Então, para a gente continuar fazendo isso, vamos criar aqui primeiro uma feature. Então, eu vou criar aqui o meu App underscore name. Se eu conseguir digitar hoje. O meu valor aqui vai ser devs Brasil. E justamente aqui eu vou colocar o EnableByDefault, que isso aqui vai basicamente criar a flag tanto para a produção quanto para o ambiente de desenvolvimento. Então, nesse meu caso aqui eu só estou fazendo um exemplo, mas use com sabedoria. E aí aqui a minha descrição vai ser nome da aplicação. E beleza. Temos aqui então, criar a minha feature. Se a gente for aqui em produção, vocês vão ver que também está ativo com o mesmo valor. E aí aqui a gente vai precisar, se a gente dar um refresh na página agora aqui, vocês vão ver que agora flags na verdade está recebendo alguma coisa. E aí o que a gente vai precisar fazer é que a gente vai precisar colocar um wrapper aqui que vai ser o Provider, utilizando a Context API do React. A gente vai fazer um wrapear, se isso for uma palavra, agora o nosso componente com o FlagSmithProvider. E o FlagSmithProvider vai receber duas chaves, que vai ser o FlagSmith, que a gente vai passar o próprio FlagSmith. Então, a gente vai basicamente passar o SDK para o Provider. E aí a gente também vai passar o ServerState, que aí vai ser esse FlagSmithState aqui bonitinho. E aí, beleza. Então, agora a gente deve ter, se a gente vir aqui, vocês vão ver aqui que no meu Components, dentro do meu Next.js, a gente tem um ContextProvider aqui, que aqui a gente tem o FlagSmith e com o ServerState. Maravilha, show de bola! Então, a gente já está preparado para conseguir usar o FlagSmith. Então, eu vou aqui no meu arquivo de índex e onde eu tenho aqui Next.js, eu vou querer renderizar AppName. Então, vou colocar aqui AppName. E aí, aqui eu vou fazer um ConstFlags é igual a UseFlags. E aí, UseFlags é um Hook que o FlagSmith React provê. E aí, ele vai aceitar uma array que eu vou passar aqui o nome da minha, do meu Cohort, né? O nome da minha Feature, que vai ser a AppName. E aí, o ConstAppName vai ser igual a Flags.AppName.Value. E aí, agora se eu der um Refresh aqui, vocês estão vendo que eu tenho Devs Brasil. Então, se eu voltar aqui e alterar isso para Blog Devs Brasil, vocês vão ver que, e a gente vai ter que dar um Refresh aqui, vocês vão ver que agora eu tô atualizado bonitinho como Blog Devs Brasil. Então, ele tá fazendo a alteração em tempo real. Toda vez que eu faço uma requisição de página, ele vai puxar os dados mais atualizados do FlagSmith e vai printar isso pra gente. E aí, uma coisa interessante aqui, o Next.js, justamente como ele vai fazer a renderização no servidor, no servidor, se eu fizer o download estático dessa página, se eu fizer o download estático dessa página, então vocês vão dar aqui um Curl um Curl de Runtime. E aí, essa página vai ter um Curl de Runtime que está sendo atualizada. Na verdade, se um robô do Google ou se alguém acessar essa página sem o Javascript, essa String Blog Devs Brasil vai estar lá. E aí, beleza. Aí, a outra coisa que eu comentei para vocês era o Enable by Default. Então, vocês lembram que eu criei inicialmente como Devs Brasil e aí depois eu mudei para Blog Devs Brasil. E aí que entra algumas das sacadinhas do Flag Smith. Como eu criei a Flag como App Name, a Flag App Name como Devs Brasil e eu habilitei por padrão, as mudanças que eu fiz, ou a mudança, na verdade, que eu fiz renomeando Blog Devs Brasil, ela não vai persistir para a produção, porque para a produção, agora ela é uma Flag que tem tanto no ambiente de desenvolvimento quanto no ambiente de produção. Então, elas têm, o escopo delas é separado. Então, se eu quiser mudar para Blog Devs Brasil, eu vou ter que vir aqui em Production e mudar a String também. Mas, nesse caso, eu não quero fazer isso. Eu quero mostrar para vocês a diferença de rodar no ambiente de produção e rodar no ambiente de desenvolvimento. Vou pegar essa ID aqui e depois, mais para frente, a gente vai mudar, vai colocar num arquivo Envy. Mas, o que você basicamente vai fazer, você vai ter aqui um Process.envy.node.envy. E aí a gente vai dar aqui C for Production. A gente vai usar uma String. Caso contrário, a gente vai usar outra String. Então, agora a gente vai continuar mostrando Blog Devs Brasil, mas assim que eu der um Yarn Build, Então, basicamente, eu estou gerando a versão de produção e dou um Yarn Start. Ele vai retornar como Devs Brasil, que é o valor que está atribuído no ambiente de produção. Então, essa aqui é uma das principais diferenças de rodar, porque você pode ter a Feature, você pode ter a Cohorts para um ambiente que retorne valores diferentes do outro ambiente. Beleza? Era isso aí que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O Flagsmith é bem interessante. É uma das ferramentas que eu costumo utilizar quando eu preciso fazer Feature Fag e controle de A e B Testing. Então, nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco mais sobre as questões de segments, as questões de traits e a questão também de usuário, que você vai poder fazer o escopo do retorno, o escopo das suas Feature Flags baseada ou em segmentos ou em propriedade de usuário. E até, na verdade, você não precisa só fazer uma String. Você pode fazer um booleano, você pode fazer um JSON, você pode fazer diferentes valores como resposta. Bom, se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá o joinha, ativa o sininho, todas aquelas coisas de sempre do YouTube. E vejo vocês no próximo vídeo, então. Abraço. Tchau, tchau.